Fala mostrar espectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e a gente vai continuar com as nossas missões do sino aqui pra gente então essa vai ser a nossa segunda missão, se não me engano e vamos lá no Espírito Ancião do Centro pra gente pegar a dica e saber aonde a gente tem que ir então é só eu seguir aqui direto, a gente clica na opção e no ponto de exclamação pra gente poder pegar a dica com ele Bom, como eu já esperava que ia estar lá naquelas ilhas flutuantes lá de cima eu não sei se foi a segunda missão que teve naquela outra ilha ali que estava no centro daquele buraco agora a gente vai pra aquelas outras ilhas e o Espírito falou uma coisa da cortina de água então eu não sei em que direção, qual das ilhas pode estar mas a gente vai lá pra ver qual direção a gente pega então vamos lá e a gente tá aqui nessas ilhas enfim, então como a dica falou que ela ia estar quer dizer, primeiro ela apontou pra essa ilha aqui e falou que ia estar atrás da cortina de água então provavelmente pode ser uma dessas cachoeiras por aqui ou pode ser aquela ou pode ser aquela outra vamos tentar essa aqui primeiro se tem alguma coisa aqui é, aqui não tem nada então vamos tentar na outra eu também tô sem capa, cara se eu cair aqui eu vou ficar muito triste não vou gostar vamos nessa outra cortina de água aqui pode ser por aqui tem esses fragmentos aqui caraca, outra cagada também não vi qual direção simplesmente ativou a cortina e ok a gente agora marcou essa parte que tem um barco e uma montanha em cima parece que eu já vi esse barco nessa parte acho que ele fica dentro do da caverna, daquela montanha ali e realmente, cara tem um barco com um sino só não sei que posição mas eu acho que ela é ali dentro caraca, que travada monstra que deu agora mas enfim eu acho que fica ali dentro dessa parte aqui e não sei se foi foi nessa posição aqui que eu vi esse barco com esse sino não sei se foi na outra ilha do outro lado mas a gente vai tentar aqui primeiro se eu tiver certeza que foi por aqui eu não sei qual direção que foi será que foi do outro lado ou foi desse lado aqui tá, o que que tem aqui também e é aqui, cara caga caraca que cagada que eu fiz eu acho que deve ser por aqui essa foi muito cagada eu acho que talvez no último vídeo que eu ativei sem querer naquela da montanha que acho que falava das baleias acho que foi a maior cagada que eu fiz de ter acertado essa aqui eu já mais ou menos já tinha noção porque eu já tinha visto esse barco com esse sino aqui dentro então como mostrou no símbolo lá da montanha eu meio que já sabia que estava dentro dessa caverna enfim vamos voltar lá para o espírito ancião vamos ativar o nosso sino para ver o que mais vai liberar dessa ilha tomara que eu não fico preso aqui dentro, né? tá bem que eu estou com o nível de capa bem avançado então dá para a gente voar até a parte de cima vamos subir aqui e agora a gente entrega a luz para o espírito ancião vamos ver o que vai ativar na ilha aqui dentro nós vamos ver o que vai ativar na ilha vamos ver o que vai ativar na ilha do que vai ativar na ilha vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver A CIDADE NO BRASIL E olha só o West Yeager aí pra gente, cara. Aquele bicho que tava presente na floresta oculta, se não me engano, naquela parte onde a gente cai no túnel. Ele apareceu aqui. E a gente mais ou menos não sabe o que é essa coisa, essa minhoca. Eu chamo de minhoca voadora, mas eu não sei o que significa ela. Será que ela vai ficar andando por aqui? Ou não? Foi só a Cursine? É, eu acho que foi só a Cursine que mostrou ali. Acho que ela não vai ficar andando por aqui não. Seria muito da hora se ela ficasse andando por aqui, porque eu não sei que bicho é aquele. Infelizmente a gente não tem mais ou menos a noção do que pode ser aquele bicho que voa. Mas ele tá presente na floresta oculta, tá presente no final do Éden, quando a gente completa o Éden, que ele sai quebrando as coisas. Eu achei interessante. Aqui dá pra ter uma visão da ilha, olha que da hora. Mas ele não vai ficar andando por aqui de jeito nenhum. Só foi na Cursine. Vamos clicar aqui no Espírito Ancião só pra ver qual é o tempo que vai esperar agora pra próxima missão. Eu acho que vai demorar um pouco, então 23 dias. Vai demorar muito tempo pra última missão. Mas enfim, vou ficar bem ansioso pra gente coletar esse último sino. Então a gente já coletou um, dois, três, quatro, cinco sino. Tá faltando apenas um ali. Então o nosso sexto sino vai demorar 23 dias pra chegar. Então assim que chegar eu vou estar postando aqui pro canal. Então essa sequência vai se encerrar por aqui. E assim que lançar o último sino, a gente faz a última missão. Quero ver o que vai liberar aqui pra nossa ilha. Qual vai ser a recompensa final que provavelmente vai ser por conta da quantidade de sinos que a gente coletou. Então vai ser bem interessante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo compartilhe, curta, adiciona o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui!